Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2 e talvez aí a conclusão de fato, né, da missão que nós fizemos. E eu publiquei recentemente, não sei se vocês estão lembrados, quem não viu, né, o cardzinho tá passando aqui, onde nós fizemos uma quest que me deixou um pouquinho até meio que pra baixo, né? Nela nós encontramos o Bertrand, que é uma pessoa que possui aí, ele é deficiente de microcefalia, né? E claramente colocaram isso no jogo como uma referência ao Silitze, Silitze, eu acho que é assim o nome, Silitze, que fazia parte do espetáculo Pinhead no Circo dos Horrores, lá na década, lá no início, né, de 1900, cara. É, achei um pouco de mau gosto porque a gente tem que bater nele e tal. E no final quem viu, quem se lembra da missão, eles vêm pra Sandeni comentando, né, pedindo que a gente vá vê-los, né, numa apresentação e tal, e eu tô agora em Sandeni, quem tem acompanhado as nossas lives tem visto que chegamos oficialmente pela história do jogo aqui, e eu quero dar uma espiada, assim, pra ver se a gente acaba encontrando eles lá no lugar onde eles se apresentam. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro, que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui, e se você ainda não for um inscrito do canal, te convido agora a fazer parte da nossa família. Se inscreva agora e ative o sininho pra não perder nada do que nós publicamos aqui, beleza? Tudo certo? Vamos lá então. Bom, pessoal, deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês. Nós estamos em Sandeni, acabamos de chegar, né, pela missão de história e tal, e até onde eu acredito que seja a apresentação deles, mano, nesses lugares aqui, ó. Espetáculo, e tem aqui também, Espetáculo, tá ligado? Um dos dois lugares é... é pra isso, manja. Só que, pelo que a gente tá lembrado da história, eles faziam parte de um teatro, né? Então, teatro, eu acho que é aqui. Vamos lá dar uma espiada? Vamos ver se realmente a gente encontra eles lá. É, o pessoal comentou no vídeo comigo, pô, Kalil, é verdade, e sim, é possível encontrá-los lá. Então, eu quero tirar a prova disso. Quero ver meu amigo Bertrand lá, cara. Que o jogo me obrigou a dar porrada nele, mó injusto isso aí. Sério, galera, eu fiquei mal. Sério mesmo, sem maldade. Vamos lá. Bom, se bem que eu acho que também só funciona à noite, né, meu? A gente tá aqui de dia? Bom, mas vamos lá, né? Vai aqui. Ó, é aqui, eu acho. Ó, que legal. Bonito. Ó, a senhorita Marjorie, se eu não me engano, é a mulher que tava com o Magnífico, né, que é o anão, e com o Bertrand, que é o rapaz lá, que é o Pinhead. Vamos ver. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui. A entrada é aqui. Mano, o mundo de Red Dead é muito rico, né, cara? Na moral. Ó. A gente pode pegar? Acho que não, né? Vamos lá. Olha que da hora o lugar. Mano, que da hora. Vamos ver. Oxe, não posso sentar ali? Olá! Sim, obrigada, 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 obrigada. Bem-vindos, bem-vindos, todos. Eu sou o seu hoste, Aldridge T. Abingdon. Obrigada. Sim, Aldridge T. Abingdon. A gente tem que ter uma carreira mais profunda com incidentes e diversos intercores com o mundo do mundo do que eu. E aí, eu tenho procurado um show tão fantástico que não existe nada assim. E aí, eu tenho procurado para trazer esse entretenimento até mesmo o mais pobre do mundo 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 do mundo. Eu acho que são eles. Colocar aqui em primeira pessoa, que eu acho que fica melhor, né? Ué, cadê? E aí? E aí, mano? Opa! Começou! Eita, filha! E aí? E aí? E aí? E aí? É! Sem mais adiões, deixe-me apresentar a Miss Marjorie Médico Miracle, Bertram the Pinheading Giant! Mano, ela falou Pinhead em inglês. O gigante Pinhead, ela falou. Nossa, velho, é isso mesmo. Ele é tão forte como um homem. Ele é tão forte como um homem. Você, senhor! Você assistiu? Eu? Vamos lá! Vamos lá! De fato, agora está confirmado, mano. É o Pinhead mesmo. Ela chamou ele de Pinhead. E a galera começou a zoar ele e tal. Igualzinho acontecia com o Silice. Eu não sei. O único perigo é, de romper sua mão. O que você faz? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Diga! Ah! 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 O que é isso? O seu freio quase me matou! Não, 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 não! Agora eu gostei! 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 Olha lá o Magnífico! Olha lá o Magnífico! E eu tenho tido o espírito! Drop him! Ha-ha! Ladies and gentlemen! Eu, Magnífico the Magnificent, am a master of... Apparition! And... Dissipation! And even the art of... Ha-ha-ha! Transfiguration! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Oof! Eu tenho aprendido a hipnose, a telekinesia, a telepathy e a escaipologia. E agora, para o meu próximo futebol, eu vou cumprir a Miss Marjorie de sua fra... Disprobio! Você está fazendo o seu maluco pequeno perverbo! Eita! Caraca, velho! Todos os títulos são finais! Ah! 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 Opa! Tem mais! Nossa, velho! Vocês viram isso? É isso! Ah! 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 eu ia falar pra vocês, tá confirmado que realmente é uma referência ao Pinhead é... vocês viram que até ele comentou agora aqui do circo dos horrores, né, praticamente é o que tá acontecendo aqui é num teatro, mas é o circo dos horrores, ele, né, você viu o que ele falou? Se eu não tô enganado depois eu tenho que voltar pra ver e ter certeza, ver se eu não tô falando merda pra vocês agora mas ele comentou algo do tipo mano, se você tiver um bebê né, zoado, alguma coisa assim, traga o pra mim, porque naquela época né, em 1900 e tal era uma prática normal e comum, se a criança ela nascesse deficiente de alguma forma, os pais vendiam pra espetáculos de horrores, como que é o que tá acontecendo aqui, cara, caraca brother é, eles abordam uns bagulho pesado mano, vamos ver o que tem mais, vamos ver head to toe he is truly a wonder to behold presenting benjamin lazarus welcome, welcome welcome to my incredible display of dark arts and mystical peace man my dear ladies and gentlemen now it's unfortunate fact that in this mortal coil we are all born to suffer from all manner of maladies in daily life who here has not had a friend or loved one near dead's door from coal gas fumes typhoid fever diphtheria or the bite of a rabid animal the greatest wealth is your health all the gold in the world cannot purchase it and yet it is the most delicate and tenuous of all life's gifts and nothing knocks down death's door faster than this a man cannot outrun a bullet many fools have tried and failed in this endeavor including the tonic salesman I caught petting my wife I joke I joke I assure you he has met his maker and they are playing gin rummy among the molten lava of Hades I have traveled all around the world this delighting young and old with all manner of feats of amazement but none are as dangerous as what I am prepared to attempt tonight I will hand this Didi Pakenbush revolver over to my assistant and stand a considerable distance across the stage she will point the revolver revolver at my head and pull the trigger using lightning quick reflexes taught to me by a tiny man I met in the distant orient I will catch the bullet in my teeth yes this I want to hear this prove that these are indeed live rounds if my sharp shooting assistant would be so kind as to shoot this bottle of laliko off my head I could do without bullets in the brain right now I don't know okay oh my god I won oh my god wow what's going on oh my god oh my god oh my god oh my god that is always scares me now observe as I the great Benjamin Lazarus will do what no man has ever done and cheat death as if it were nothing what is he doing? this is going to be wrong oh my god oh my god save him oh my god this one is incredible yes yes thank you thank you let's do that again hmm hmm jurava que ela ia acertar a cabeça dele, mano nossa, vamos fazer de novo agora vai dar errado olha aí o torcedor, mano que da hora eu sou Benjamin Lazarus eu te assure eu não estou participando em algum hoax carnival russ these bullets are 100% real in fact I challenge any member of the audience to come forward ah, não é comigo and I will yet again display my uncanny skill to catch a bullet in my teeth eu 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 me escolhe now now ladies gentlemen I will prove to you I am the greatest the defender of the world where we live and the only man who laughs at death now ready take ok he 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 Mesmo ou tem mais alguém mirando? Ah, mentira. Mentira. Ô, louco! Caraca! Mano, eu atirei, velho. Que da hora. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Jurava que ia estourar os miolos do maluco, velho. Ou eu acho que nós poderíamos ter atirado em outro... Nossa, tem mais ainda. Mano, acho que se eu ficar aqui, eu vou vendo... Vou ficar vendo um monte de coisa, né? Será que agora eu consigo falar com eles? Vamos dar uma olhada? E aí, meu amigo? Meus amigos, onde eles estão? Opa! Ah, ela mandou uma carta, velho. Vamos dar uma olhada, então. Que surpresa adorável! É tão gentil de sua parte vir assistir ao espetáculo? Deus o abençoe. Espero que goste. O público daqui, às vezes, é terrível. E os rapazes... Bom, eles estão simplesmente emocionados em saber que você está na plateia da maneira deles. Eis a parte da arrecadação que lhe foi prometida. E aí, ela me deu a grana. Legal, cara. Legal, legal, legal. Então, eu não vou conseguir falar com eles. Entendi. Bom, pessoal. É isso, então. Conseguimos vir aqui e ver, né? O espetáculo da Marjorie, do Magnífico e do pobre Bertrand, cara. Mas é isso aí. É... Os caras meteram o pinhead mesmo no jogo. Está mais que confirmado. E comentem aí o que vocês acharam dessa missão. Agora sim, eu tenho certeza que ela está concluída, né? Embora não tivesse nome em específico, fica aqui, né? Uma brincadeira para você vir aqui e tal e visitá-los também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, para participar de sorteios exclusivos. Está perdendo o foco no jogo, mano? Ou está dormindo, não está aguentando o tranco, velho? Dá uma olhada no ProPlay, o energético feito exclusivo para gamers. Este eu aprovo e o link está na descrição. Lembrando que se você utilizar o cupom GAMERLIL tem 20% de desconto. Dá uma espiada, experimenta, depois comenta comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu utilizo em todas as lives e tem me ajudado para bastante. Para bastante é ótimo, né? Tem me ajudado para caramba ou tem me ajudado bastante? Para bastante. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí 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 E aí